O antes aqui do nosso amigo Onyx Joy 2019, mas o que dá pra ver aqui é essa traseira é incomparável, galera. Vai película nele, dá uma reparada nessa traseira bem larga do carro, deixa ele mais esportivo. Poucos carros vêm aqui nesse estilo Onyx Joy, tá? Que é o nosso Prisma Hatch, né? É muito bonito, então fica vendo aí o antes, daqui a pouco depois, tá bom? Valeu, galera. Traseira.